Fala galera aqui é o Johnny e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de FOSA Motorsport 6 Apex Vamos conferir esse jogo que tá gratuito aí para o Windows 10 aí na Windows Store Poderia ter saído baixinho né Microsoft, mas vamos lá, vamos testar o jogo, vamos ver como é que ele está Eu sei que ele está com os textos todos em português, não sei se está dublado também Primeira vez que eu tô conferindo esse jogo aqui vai ser agora com vocês Não sei nem para onde é que vai, eu li alguma coisa a respeito que ainda não está suportando para quem usa aquelas direção né, o G27 eu acho Vamos ouvir aí o que é que ele vai falar Por que nós caminhamos? É para provar o quão rápido nós estamos, o quão longe nós podemos ir Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? To grow stronger? To become Immortal? In truth, There is no simple answer to why we race There is only the fact That we always will Welcome to the Secuto Dorio A course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach To the vistas of Corcovado Mountain I'm here to give you your first look And first drive Of the spectacular 2017 Ford GT On the colourful streets of Brazil's marvellous city Olha, no Rio de Janeiro aí O test drive Vamos lá Não sei nem para onde é que vai, velho Tô jogando teclado e mouse aqui Viu do — Debrufo Vou mudar a conclusão agora, pelo amor de Deus Viu do Nossa, cara O jogo ta bem bonito hein Tá bom Olha, que legal, cara, tem tipo, esse negócio de retroceder lembrou aquela parada do Prince of Persia lá no Sons of Fire. Nossa, tem um garrafado de carro, velho. Eu só quero mudar a câmera, velho, só isso. Quase tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu tento olhar para o lado, para ver se tem alguma pessoa na minha posição, o carro bateu. Ah, caramba! Ah, agora sim! Ah, meu Deus do céu! Nossa, que suporte! A arma é melhor que ninguém colocou no carro, né? Então, galera, já deixa o seu like, garota aí, não esquece. Beleza? Se inscreve no canal, se não é inscrito. E você vai curtir. Ah, meu Deus do céu! Nossa, merda! O carro já está no fogo, que é verdadeiro. E aí, galera, eu estou gravando com um programa da Microsoft mesmo. Eu não consegui gravar com os programas que mudam, né? Geralmente tem o Action, né? Eu não consegui gravar com ele de jeito nenhum jogo da Microsoft. Então, o querido, o Fire Stinks também, né? Que está gravido. Eu vou fazer um vídeo dele também para você ver que, tipo, o Mortal Kombat jogava ele na Fly, também. Tá vendo? Tá bem legal também! É gratuito! Os outros personagens, você tem que encontrar o passo de temporada lá. Parabéns por sua primeira corrida. Você ganhou pontos de corrida por completar o objetivo. Legal. Sua pontuação na corrida garantiu três medalhas. A rapidez em terminar é um dos modos que você aprenderá para aumentar sua pontuação na corrida. Caraca, eu fiz ruim pra caralho e ainda ganhei três medalhas. Ganhar medalhas é a chave para desbloquear carros e aumentar sua classificação de piloto. Você pode ganhar até três medalhas em cada evento. Desbloqueou um Mustang. Excelente trabalho. Agora vamos passar para o primeiro evento completo da sua carreira. Agora que vai começar o foguete. Era melhor eu ter botado o controle, né? Passar para jogar no controle, mas esqueci. Sua carreira começa com um tour por doze eventos, cada um apresentando uma história diferente de paixão automotiva. Das corridas de rua agressivas aos carros exóticos feitos à mão, cada evento coloca você atrás do volante de alguns dos carros mais fantásticos do mundo. Cada evento tem seus próprios objetivos, desafios exclusivos e oportunidades de ganhar medalhas. Complete um evento para desbloquear o próximo e volte ao evento a qualquer momento para tentar uma pontuação melhor ou para aumentar sua quantidade de medalhas. Agora, selecione o primeiro evento para começar. É... O que é isso? 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 O objetivo é chegar em sexto ou melhor. Realize isso para passar no evento. Para receber uma pontuação melhor, complete os objetivos de bônus. Confira seus objetivos. E selecione iniciar corrida para começar. O que é isso? 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 ai meu deus, ai eu to falando eu não sei cara, mas parece que esse carro ta freando manualmente eu gosto de jogar tipo simulação ele freia sozinho mas eu vou dar uma olhada nas configurações mas o jogo ta bem bonito eu quero ficar pra olhar pra ficar pra olhar pro quadro agora eu já percebi o carro super é cara eu não gosto vai 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 Caraca, a ultima, ah não, ainda tem outra volta eu acho velho, será? Ah, tem outra volta ainda Acho que fiz a quantidade de volta Ah, tá ali, dois, dois Agora é a ultima, pode ir aqui na raça, se você olhar pra trás Pode ir aqui na raça, dá pra ganhar Tô procurando o shift aqui, que seria ir pra aqui, velho Posso falar, sei lá, naquela ultima, que é muito fechada, né Tá muito bem, cara, pra quem não... ai meu Deus, só falar, tá vendo? Pra quem não joga de ônibus de carro, velho Tô jogando na raça Tô jogando na raça E... esse bem, né, que... Os velhos de Ford Speed da vida ali, né Tô jogando na raça Era aquele moncho antigo, lá, o Ford Speed Nossa, quando ele foi o melhor, né Esse novo pontuante ali, que... Que saiu É uma vergonha Esse pontuante aqui Nossa, cara, o bicho tá grande aí Calma, mas eu tô pra distância, né Vou ganhar Aê, eu pensava que eu ia passar vergonha no vídeo, cara Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Como é que calma pra ficar esse? Vou apertar nada, né então, né Se não... Só sei que eu faço bem este tempo, né Aí meu Deus Essa aqui, é E aí, 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 lá vai Johnny, Johnny vai ganhar, aí, foi Johnny, vai, ganhamos galera, é isso aí, os tanques botou foi quente, aí, completei tudo. Ah, sim, eu pensava que não ia ganhar o outro escudo ali, outra medalha, olha, é, olha, desbloqueei outro carro, Firebird, olha, o Koga também, bom trabalho pelo seu primeiro evento. É, então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, certo? Esse aqui foi um videozinho de teste aqui do Foza, e espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e do jogo também, que eu achei bem legal e tá de graça, né galera? Corre lá, instala o Windows 10 lá e tá lá na loja lá, certo? Pra você baixar gratuitamente. Valeu galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Johnny saindo. Tchau.